A CIDADE NO BRASIL O que é PC? Qual é PC? Tá bom isso daqui pra você, hã? Caralho, meu puta que pariu! Pode nem mais fidei nessa porra, qual foi? Qual é PC? Vieram me tocar com a luta na favela, mano? Pô PC, vai me deixar aqui, é? Calma aí, calma! PC, você vai me deixar aqui? Calma aí, porra! Fica aqui até aí, daqui a pouco eu volto, porra! Caralho! Porra, qual foi PC? Já vieram me tocar com a luta na favela, mano! Ele tá onde, cabeça? Porra, tá lá na laminha, passei! Vem, bora pra... Atividade aí, mané! Atividade! Fica aí, cabeça! Dá um toque nos amigos lá em cima pra todo mundo ficar na contenção, hein, cumpadi! Atividade no morro! A gente vai matar de fruta puta agora, vambora, vambora! Liga pra B1, liga pra B1! Liga pra B1! Qual é, qual é? O patrão mandou todo mundo subir pra laminha, mané! Vem, Deus, vamos matar o Lelo hoje! Vem, bora, vambora! Atividade, atividade! Qual foi, PC? Qual foi, Manu? Qual foi, Manu? Eu tô te procurando nem cedo, meu parceiro! Qual é, patrão? Eu respeito aquele bagulho, tá ligado? Qual é, patrão? Aquele bagulho do balifang, tá ligado? Já falei o cara da equipe já! Já falei o cara da equipe já, irmão! Então, tipo, como os caras tá bolados, meio que isso vão brotar aí, tá ligado? Os caras tá com medo, os caras da equipe, tá ligado? Mas, irmão, ó, eu já dei o arrengo! Se os caras não aceitavam eu trocar tiro com a polícia! Então, tá ligado isso! Rala, porra! Fala pra caralho! Fala pra caralho! Valeu, valeu, mano! Vambora, porra! Valeu! O tio dele, o tio dele, o tio dele! Para aqui, é aqui! E aí, papá? Qual foi, meu parceiro? Seguei, tô com a ideia contigo! Vem cá! Cadê o Lelo? Cadê o Lelo? Não sei, irmão! Não sei dessa praga não, rapá! Eu vou matar o teu sobrinho, porra! Ué, se tu matar ele é um favor que tu me faz, porra! Caralho! Porra! Vambora! É isso mesmo, PC! Tem que matar aquele desgraçado, cara! Eles estão mandando a fila de 11 anos, cara! O que foi isso? Qual foi? Eles estão mandando a fila de 11 anos, tem que matar aquele desgraçado mesmo do Lelo! Tá tranquilo, a gente vai matar ele agora! Vambora! 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 Meu irmão, onde é que a mina dele mora? A Val? A Val? Mora ali pra cima, rapazinha! É a namorada dele, né? Vambora! Vambora atrás dela! Na casa dela! Aí, dá um toque nos amigos aí! Atividade, hein! Aí, B1, atividade aqui, hein! Calma aí, morador! Tranquilidade, morador! Tranquilidade, morador! Vambora, vambora! Aí, eu acho que o Lelo tá vindo aqui pra comer aquela filha da puta, mano! Tá ligado? Ele tá vindo num sapatinho na favela pra comer ela! Eu vou matar ele! E se eu descobrir que tem alguém no bolo de mim traindo, eu vou matar geral, hein! Coé, patrão! Tem que saber que hostividade não tá ligado quem é o Lelo ainda não, patrão! Tinha que ter matado ele, filho da puta! Minha pistola engasgou aquele filho da puta, fugiu da favela! Hoje não apanha ele, patrão! Hoje não apanha ele! Não é comédia, rapaz! Traiu a firma, tem que morrer! Tranquilo! Atividade, atividade, cabeça! Calma! Onde é que essa mulher mora? Porra! Aqui! Calma, calma, calma! Tranquilidade, morador! Tranquilidade! Bora, vambora, vambora, vambora! Aonde? Vambora! Quem é? Qual é, Val? É o PC! Quero trocar ideia contigo, rapidinho! Já não! Pra ver que tá escrito pra dormir! Chega aí, Val! Chega aí, rapidinho! Trocar ideia contigo! Chega aí! Não, cara! Não vou! Porra, filha da puta! Eu não falei pra você sair dessa merda! Porra! Sua piranha! O que que foi? Cadê o Lelo? Sei! Sabe sim! Sabe sim, porra! Cadê o Lelo, caralho? Fala, porra! Eu não sei! Eu não sei onde é que ele tá, porra! Eu não sei! Fala agora onde é que ele tá, porra! Fala! Eu não sei! Se tu não falar eu vou te matar! Não me mata! Eu tenho dois filhos pra cuidar! Eu vou matar você e os teus filhos! Cadê o Lelo? Eu não sei, porra! Caralho, filho da puta! LELO! Filho da puta! Qual foi, PC? Tá procurando o Lelo, neguinho? Cadê ele? Tá lá no campo sozinho, irmão! Lá perto da trave, parceiro! Ó, se tiver de papo torto pra cima de mim eu vou te matar, hein! Olha lá qual foi, PC! Quando é que eu te dei papo torto, irmão? O neguinho tá lá sozinho, parceiro! Só tu chegar! Vambora! Tranquilidade, parceiro! Vambora! Vai embora! Sai da frente geral, porra! Tá dando doce não, caralho! Vai cabeça! Tranquil! Tranquil! Tranquilidade, tranquilidade! Ó, no sapatinho, no sapatinho! Cuidado com o mato! Cuidado com o mato, meu irmão! Caralho, puta que pariu! O que que ele fez na favela, aquele filho da puta, mano? Favela, cara! Favela, favela! Vou matar ele, filho da puta! Cadê você, Lelo? Vambora, porra! Acabou a baseadada na boca! Aí, eu quero dois vapor na minha contenção! Dois vapor na minha contenção! Vambora buscar o Lelo! O patrão tá bolado! Vambora, louco louco! Vambora! Dois comigo, dois comigo! Vambora! Fica aqui vocês na atividade! Vambora, cabeça, no sapatinho! No sapatinho! Vamos pra esse filha da puta hoje! Ele vai chorar! Vai na frente, cabeça! Vai na frente, cabeça! Conta atenção, compadre! Atividade no mato, velho! Tu sobe aqui, sobe aqui no mato! Sobe aqui, filho! Caralho, eu vou matar esse filho da puta, mano! Tranquilidade! Se descobrir que tem alguém me traindo, eu vou matar a porra! Calma, calma! Aguarda! Vai na frente, vai na frente! Vai na frente, mano! Tranquilo! Horador, atividade com horador, hein! Tranquilo, tranquilo! 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 Apagada de futebol! Sai! 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 Sai, porra! Sai, porra! Caralho! Sai, porra! 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.